Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão O Racionalismo Cristão oferece elementos de convicção para as pessoas que buscam o conhecimento da espiritualidade, que procuram entender sua importância no contexto da vida. Com o estudo da espiritualidade, logo percebem que as leis evolutivas estão sempre presentes no cotidiano. Os seres humanos que desconhecem a importância das naturais e imutáveis leis evolutivas, também não entendem as ansiedades por que passam e que tanto os inquietam e angustiam. Por não se conhecerem como força e matéria, ou seja, por ignorarem sua composição astral e física como individualidades conscientes, não valorizam o pensamento positivo e sua benéfica força de atração, que sempre produz algo em favor do êxito pessoal e das pessoas que o cercam. Se as pessoas não têm conhecimento da vida espiritual, qual a importância delas saberem tudo o que se refere à espiritualidade? Teriam a resposta ao indagarem a si mesmas o que fazem neste mundo físico, ou porque têm de vivenciar tantos problemas, não só os próprios, como os dos familiares e dos semelhantes. Como ainda não encontraram explicações adequadas, elas sofrem ao se julgarem incapazes de resolver seus conflitos, tanto no aspecto espiritual quanto no material. Surge daí a importância do estudo da espiritualidade, sobretudo quando o teatro da vida só mostra cenários ruins, mas que podem ser melhorados pelo poder do pensamento positivo e o uso correto do livre-arbítrio e das leis evolutivas, como propõe o roteiro racionalista cristão. É fundamental que os seres humanos reconheçam a importância de cada um no contexto da vida. Terem os pensamentos sintonizados com as vibrações do bem-estar, proporcionado por boa saúde física, resolverem seus problemas da melhor forma possível, ou verem os semelhantes felizes, são aspirações que necessitam de fortalecimento espiritual. Mas como eles podem ficar espiritualmente fortes e fisicamente saudáveis, frequentando com assiduidade as reuniões públicas das casas racionalistas cristãs e se esclarecendo, mediante os aconselhamentos dos presidentes astrais, as explanações dos orientadores espirituais e a leitura dos livros publicados pela sede mundial do racionalismo cristão. Mas com vontade de aprender o que revela o conteúdo das obras consultadas, não com uma leitura rápida, mas com atenção e critério, que lhes possibilitem refletir sobre o que estão lendo e motivem a autoreflexão de grande valor para as pessoas na investigação sistemática de si mesmas. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Humberto Rodrigues, presidente, rapidez. Humberto Rodrigues, presidente, rapidez. Ele acabou de ser manifestatada, mas com atenção e discord Coc